Para mim, a importância é muito simbólica, é um dia simbólico. Ele é importante para que a gente não esqueça da história, que a história não seja esquecida. Muito se fala que os problemas raciais em nosso país, eles inexistem, mas isso é inerente à nossa história, a gente carrega as nossas dores. Em particular aqui no Paraná, em que dados do censo, do último censo que foi feito pelo IBGE de 2010, somente 25 a 26% das pessoas se declaram pardas e negras. Então nós somos uma minoria numérica e nós também somos minoria em termos históricos das nossas dores. Então eu cresci dentro deste meio, tive meus problemas enquanto infância, falando para os meus colegas que eu tinha esse tom de pele porque eu ia muito à praia, então o sentimento de vergonha, e isso foi crescendo dentro de mim. Então eu digo que esse dia é muito importante e muito simbólico para a nossa autoestima, para a nossa representatividade, que a gente ocupe os espaços que nos são de direto. Música Música Música